Boa tarde, pessoal. Essa é a sexta apresentação, a complexidade parametrizada. E ela vai ser bem curtinha, na verdade, eu não consegui preparar muito material, mas pelo menos eu vou conseguir fechar a hierarquia W, que é o objetivo dessa série de seminários. E, bom, na última aula a gente viu um conceito central para definir a hierarquia W, que é o problema W, D, FI, certo? E aqui a gente vai ver a versão parametrizada dele. Eu imagino que vocês não se lembrem, mas aqui a única diferença do problema W, D comum, sem ser parametrizada, é a ausência desse parâmetro. Então, beleza. No capítulo 5 do livro, ele fala sobre duas hierarquias de complexidade parametrizada, a hierarquia W e a hierarquia A. A hierarquia A, a gente não vai falar muito, eu na verdade não vou falar sobre, e ela é definida usando o Model Checking Problems, que foi uma coisa que a gente também pulou, e a hierarquia W vai usar um tipo de problema chamado, que se diz Fag Indefined, que são dois tipos de problemas, que eles são problemas de decisão definidos através da lógica. Então, para definir a hierarquia W, a gente vai usar aquele problema W, D, que foi vestido na última apresentação, e considerar a versão parametrizada dele. E aí, lembrando, se a gente tiver uma fórmula de primeira ordem, FI, com uma variável de relação livre, X, e essa variável de relação tem área de S, lembrando que essa variável de relação X vai ser usada para representar os elementos da solução do problema. Então, X vai ser uma relação com todos os elementos que compõem a solução desse problema de decisão. Então, a instância vai ser uma estrutura A, que como a gente viu na última apresentação, serve para representar uma entrada, a forma de representar uma entrada usando lógica é usando a estrutura, e um K pertencente aos números naturais, isso já existia antes. Agora, a gente vai usar esse mesmo K como parâmetro, e o problema vai se decidir, de novo, se existe uma relação S, que é um subconjunto de todas as possíveis... A é o universo, né? Então, por exemplo, o conjunto de... de vértices, e nesse caso do conjunto de vértices seria a de aridade 1, então se a gente vai pegar um subconjunto, vamos supor, né, esse caso em que o A é o conjunto de vértices de um grafo, e como os elementos são só vértices, a aridade vai ser 1, então esse S vai ser um subconjunto dos vértices, a gente quer que a carnalidade desse conjunto, solução, seja igual a K, e a gente quer que essa fórmula seja verdadeira quando eu substituir X por S. E a forma que a gente escreve é que a estrutura A modela S aplicada a FI. E a gente tinha visto, né, a classificação de alguns problemas em grafos, naquela... Deixa eu só voltar aqui rapidinho. A gente tinha visto algumas classes de fórmulas, certo? P1, P2, P3, e a gente viu que alguns problemas em grafos podiam ser definidos usando fórmulas desse tipo, né, então a gente gerava classes de problemas considerando esse problema WD. Então na versão parametrizada não vai mudar muita coisa, certo? Então, Pclick e PvertexCover, que são as versões parametrizadas, elas vão estar em PWD P1, e Pdominear em 7 e PRit em 7 vão estar em PWD P2, e também muitos dos problemas parametrizados naturais, ou seja, são problemas que não são constituídos artificialmente para provar alguma coisa, eles estão contidos em PWD FO, sendo que FO é o constituído de todas as fórmulas de primeira ordem. E a gente vai definir a hierarquia W da seguinte maneira, então para cada número T maior ou igual a 1, só números inteiros, o nível T da hierarquia W vai ser definido da seguinte maneira. Vai ser o fecho sob reduções FPT dessa classe de problemas, né, a PWD IT. Então se você vai ficar um pouco confuso, eu vou tentar destrinchar. Então lembrando que o PWD Φ é o problema é o problema é o problema WD parametrizado para uma fórmula específica. Quando eu adiciono uma classe de fórmulas, seriam todos os problemas em que as fórmulas pertencem a essa classe aqui. Então aqui, se você considera todas as fórmulas que estão em PIT, que representam algum problema, o PWD PIT seria a classe de todos os problemas que conseguem ser definidos por fórmulas desse tipo. E a gente tem um elemento adicional que são esses cochetes elevado a FPT. E o que isso quer dizer, a gente vai voltar para isso aqui rapidinho, e eu vou falar um pouco sobre reduções FPT. Então, lembrando que problemas parametrizados são compostos por uma linguagem e uma parametrização, diferentemente de problemas normais que são só descritos por uma linguagem. Então, vamos considerar esses dois problemas parametrizados, Q e K e Q' K', sobre os alfabetos sigma e sigma'', respectivamente. Então, uma redução FPT vai ser um mapeamento de Q' K' para Q' K'. Então, ele vai levar esse mapeamento vai ser essa função R, que vai levar elementos de sigma' estrela. Lembrando que sigma' estrela são todas as possíveis strings que podem ser formadas usando símbolos do alfabeto sigma para elementos de sigma'', estrela. Ou seja, todas as possíveis strings que podem ser formadas usando símbolos de sigma''. E esse mapeamento, ele tem que satisfazer algumas condições, né? Então, para toda a string de sigma' estrela, a gente vai ter que, nesse mapeamento, se X faz parte de Q, então, o mapeamento de X com a função R vai fazer parte de Q', certo? Então, aqui, sigma e sigma'', sigma' estrela e sigma'', estrela são todos os possíveis strings, esses dois alfabetos, e Q' e Q' são especificamente aquelas, é o conjunto das strings que são, lembrando que problema de decisão, a gente quer diferenciar quais strings fazem parte e quais não fazem parte de um determinado conjunto, certo? Que é a linguagem. Então, se o X, a string X, faz parte da linguagem, quando eu mapear ele através dessa função R, ele também tem que fazer parte dessa outra linguagem Q'. O R, essa função R, ela tem que ser computável por um algoritmo FPT e essa última restrição deixa eu só checar rapidinho. Essa última restrição é para garantir que, considerando a, quando você aplicar a nova parametrização, K' para a linha, a string que foi mapeada por RX, então você tem X, você vai mapear essa string para outra no, no, em sigma estrela, ou em sigma linha estrela, através de R, e isso aqui vai ser dominado por alguma função aplicada à parametrização original. Então, isso é, isso é para garantir que, como é que eu posso dizer, que você não vai fazer uma, por exemplo, uma alteração na parametrização de forma que você pode mudar a complexidade desse problema, certo? Então, as condições 1 e 2 são binaturais, e essa condição 3 a gente vai precisar para ter essa seguinte propriedade. Então, no caso da classe FPT, por exemplo, isso vale para as outras classes de qualidade parametrizada também, ela é fechada sob redução da FPT. Então, por exemplo, se a gente tem um problema QK e ele é redutível a um outro problema Q' K' e esse outro problema pertence à FPT, então, o problema QK, que foi mapeado para esse outro, pertence à FPT também, e isso vale para as outras classes de complexidade parametrizada também. E, sem essa condição 3, isso não, a gente não poderia provar coisas desse tipo, certo? Quanto à notação, a gente disse que QK é redutível a Q' K' A gente escreve dessa seguinte maneira, menor ou igual com FPT, para dizer que esse carinha aqui é redutível a esse. Quando eu tenho um problema QK, quando eu escrevo ele dessa forma, com isso eu quero denotar a classe de todos os problemas que são redutíveis a ele. Certo? Então, é a classe de todos os problemas Q' K' K', tais que Q' K' é redutível a QK'. E se C for uma classe de problemas parametrizados, como é o caso ali em cima, na definição da hierarquia W, é só você fazer a união para cada problema dessa classe, você vai pegar todos os problemas que são redutíveis a cada um desses problemas componentes da classe. E isso aqui a gente pode chamar que é o fechamento da classe C sob reduções FPT. Então, no caso da definição da hierarquia W, para cada nível, a gente pega essa classe de problemas que é a P, W, D e T e a gente faz o fecho sob reduções FPT, ou seja, além desses problemas fazerem parte do nível T da hierarquia W, todos os problemas que são redutíveis a eles também vão fazer parte. Então, alguns exemplos, o problema PClick vai pertencer ao nível 1 da hierarquia W, o Pdomineering 7 e o Pheading 7 vão pertencer ao nível 2 da hierarquia W. Se a gente considerar essa classe de problemas em que as fórmulas podem ser qualquer fórmula da lógica de primeira ordem, ele vai estar contido igual em WP. WP é uma das tentativas que o livro faz de definir um análogo para a classe NP no mundo parametrizado. E a gente definiu também na última aula as classes de fórmulas do tipo sigma, que também são necessárias para definir recursivamente a classe P. Só que, além disso, a gente consegue também achar uma relação entre as classes de fórmulas que fazem parte de sigma T com classes de fórmulas que estão em Pt. Melhor dizendo, classes de fórmulas que estão em sigma T mais 1 para fórmulas que estão em Pt. E a relação entre as classes de complexidade parametrizada é a seguinte, a gente tem a classe FPT, que foi a primeira que a gente viu logo nas primeiras apresentações. A gente tem essas duas classes para NP e XP, eu acredito que o Henrique falou da classe XP naquela apresentação que eu fiz sobre lógica, e essas duas são tentativas de... Na verdade, essas duas aqui e a classe WP são tentativas de você tentar fazer um análogo da classe NP no mundo da complexidade parametrizada. E as classes e aqui a hierarquia W, então o nível 2 contém o nível 1, o nível 3 contém o nível 2 e assim em diante, e elas de certa maneira elas aproximam a classe WP. Então, basicamente foi o que eu consegui trazer, eu acho que na última exposição eu já talvez poderia ter falado sobre a hierarquia W, mas eu achei que não ia dar tempo, então acabou que sobrou só um pouquinho para falar.